Desde a sua reinauguração, a Praça Mauá, aqui no centro do Rio de Janeiro, fica lotada, tanto de cariocas, quanto de turistas, aproveitando espaço livre de carros. Fantástico, uma transformação total aqui na cidade, achei muito bacana, e a alegria que está nas Olimpíadas também está fantástica. Está sendo cuidado, as pessoas estão aproveitando bastante, estão cuidando bem. Isso aqui é uma conquista, aqui a gente tem várias tribos, tem pessoas de várias nacionalidades, outros estados. A densidade é tão grande que, por vezes, o VLT deixa de circular. E os artistas de rua fazem daqui o seu palco. Esse é o verdadeiro Santos Dumont, espírito brasileiro aqui em plena Praça Mauá. Eu acho muito importante a gente fazer um resgate da nossa cultura. Na época dele, ele colocou a gente em uma tecnologia de ponta, que eu acho que é uma das coisas mais importantes de uma grande nação. Sério, Santos Dumont? Vamos lá! A estátua do Barão de Mauá ficava debaixo do elevado. Outras atrações na praça são o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã. Muito boa, muito boa. Dá a chance da pessoa poder ver o que pertence à pessoa, que pertence à Cariocas, que pertence ao mundo todo. Uma cidade que era usada só dia útil, com certeza vai ser usada no final de semana. Vai ter uma outra vida aqui que não tinha, que vai ser muito bom para a cidade. A Cariocas, que pertence à 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 Cariocas